E aí galera, que é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Maninho, se liga o que é que tá na loja? O Corvo de Jormungand? E se você tá aí curioso pra saber, então fica nesse vídeo até o final, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos que vão sair, hein? Lembrando galera que eu vou trazer aí a nova DLC Dawn of Ragnarok de Assassin's Creed Valhalla no dia do lançamento, hein? Em 10 de março, então não perca, já se inscreve aí, deixa o sininho ativo pra você participar aqui com a gente no dia do lançamento. Então conto com vocês galera, tamo junto. Bom, bora então conferir esse novo item que está disponível lá no Reda. Vem comigo galera. E aí já tá logo aqui no início galera, Corvo, ORMR. Será que essa criaturinha tem a mesma linhagem da grande serpente do mundo? Você terá de viajar com ela para descobrir. Então galera, esse skin up seu corpo tá custando nada mais, nada menos que 150 opalas. Isso mesmo. Você adquirir, ó, 150 opalas. Lembrando que tá na seleção diária, né? Então falta aí 14 horas e 20 minutos pra esse item expirar, tá? Seja rápido pra pegar aí. Bom, já vamos aproveitar aqui então e já ver os outros itens que tem aqui disponível, né? Aqui nós temos o Totem de Pira Viking, um item de vestes que é para decoração do assentamento. 35 opalas. Temos aqui também as calças místicas, né? Valor armador 34, peso 12. A vantagem, emite uma nuvem de veneno após 10 a 6 consecutivos em um inimigo envenenado. E aumenta adicional de acúmulo de veneno e dano de veneno. Vai ser espaço aí de rumos vazios e tá custando aí 100 opalas. Temos aqui também o manto de valquíria, um manto mítico. Valor armador 36, peso 14. A vantagem, aumento de velocidade após o mergulho das valquírias. E aumenta adicional de armadura e ataque. Tem mais 3 passos aí de rumos vazios e tá custando 120 opalas. Aqui nós temos o acrostol de Berserker. Ao custo aí de 35 opalas, né? Pra você colocar aí no seu dracar. Aqui nós temos as braçadeiras de shinobi. Muito bonitas essas braçadeiras, viu? Então, braçadeiras míticas aí. Valor armador 33, peso 11. A vantagem, aumenta dano crit quando equipado. E aumenta a velocidade para o máximo quando equipado com as espadas curtas. Jorogiri e Onimaru. Tem mais 3 passos de rumos vazios. E tá custando aí 100 opalas. E por último, nós temos aqui as calças de Eindar. São calças míticas. Valor armador 32, peso 13. A vantagem, aumenta ataque após cada eliminação até 3 vezes. E dá uma pequena quantidade de vida após 3 eliminações. Tem mais 3 passos de rumos vazios. E o custo aí é 100 opalas. Bom, agora vamos lá na loja que eu quero mostrar pra vocês melhor. Essa skin aqui do corvo, né? Ou corvo. Bora lá. Cuide-se por aí afora. Beba bastante líquido. Preciso ir andando agora. Tchau. O rei da Gota fala umas frases até diferentes, hein? Beba bastante líquido. Sei não, hein, mano? Isso aí tem alguma coisa a ver com a DLC, viu? Aqui, companheiros, corvo. Cadê ele? Tá aqui, ó. Dá pra vocês dar uma olhada melhor aí. Ele é bem parecido com esse corvo que eu tô com ele atualmente, viu? Até que é bonito. Ah, e ele faz parte aí do pacote de Ormungand. Que é esse pacote aqui, ó. Pacote muito bonito, por sinal. Vale a pena ir, né? Ó, se você tem o opalo aí disponível, aproveita pra pegar, hein? Que o valor dele é em relics. É 500 relics. Ah, tá. Deixa eu mostrar pra vocês as braçadeiras aqui. Braçadeiras de shinobi. Também são disponíveis na loja, né? Ah, essa aqui, ó. Mas, ah, é a outra cor. Essa é de shinobi noturno. Então, a outra é essa aqui, ó. Essa também é muito bonita, viu? Ah, não mudou aqui, não, mano. Ah, porque esse aqui é shinobi noturno. Ué? Ah, shinobi oni. Ah, não mudou aqui, então, mas... Ah, porque tá aí embaixo, galera. É aqui, ó. As que estão disponíveis lá, então, são essas. Essas braçadeiras aí, ó. Faz parte desse conjunto. Bom, então é isso aí que eu queria mostrar, né, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui! E aí, ó. Obrigado.